ando o cantando olha isso em galera em 2011 ela iniciou em bares com o primo túlio e isso rendeu a ela um convite para ser integrante da banda da extinta banda sertaneja texas é isso mesmo banda texas em extinta banda texas ela fez participações onde ela fez participações em shows artistas da região e com a banda palace show também onde a cecilia militão é vocalista ela ainda é vocalista hoje vocalista hoje ainda da banda palace show ganhando experiência de palco no ano de 2003 ela ganhou o prêmio revelação no festival 100% itaipava aqui mesmo na cidade em caragatatuba e em 2016 ela formou uma dupla com o pedro onde ela participava participava de programas calderão do programa calderão musical na rádio interativa fm bom não vou me estender muito porque é muita coisa pra gente falar dessa pessoa maravilhosa que está aqui ao nosso lado galera eu tô falando de paola ramos nossa artista aqui do litoral norte é e eu queria começar perguntando pra você né com ele metade mas com todo esse histórico que eu li de você como é que é pra você né tem todo esse histórico na sua vida na sua carreira conta pra gente aí paola bom bom primeiramente boa noite a todos os ouvintes a todo o pessoal que está assistindo acompanhando a gente aí pelo facebook pelo youtube e é uma satisfação né uma história legal que a gente constrói né porque desde pequenininha eu sempre gostei da da música e sempre fui pra esse lado então é uma satisfação muito muito boa tá fazendo o que a gente gosta bacana e depois de tudo isso que aconteceu na sua vida que você se apresentou em várias cidades cidades do estado de são paulo como cachoeira paulista lorena cruzeiro silveiras aparecida cunha guaretinha tá aí aqui em caraguá você reside aqui em caraguá a 20 anos é isso mesmo né agora 22 22 anos é que tá um pouquinho antigo né é 22 anos aqui é só carreira solo começou em 2018 foi isso isso que aí eu comecei em caraguá tocar nos bares né tocar nos bares como o garage bar entre outros bares aí da nossa cidade né e como é que foi pra você largar tudo que tinha lá atrás todo esse histórico que tinha lá atrás vim para caraguatatuba aqui há 22 anos e recomeçar praticamente do zero uma cidade que você conheceu né veio pra cá morar aqui primeiramente você fala pra gente da onde você era né antes de você morar aqui eu sou nascida em cachoeira paulista interior de são paulo e meus pais vieram pra cá em 98 98 aí você veio com eles depois disso eu já fui pra manaus fui pra morrer em são paulo morrer em vários lugares e retornei eu fui pra cá em 2012 2012 você veio pra cá direto aí você ficou não saiu mais mas de 2012 pra cá você já começou com seus repertórios da música já começou a tocar em 2018 não é em 2018 você começou mesmo pra falar é não tocar tocar em churrasco trabalhava a parte da faculdade essas coisas legal se apresentava mais em festas de faculdade festas de aniversários essas coisas né e conta pra gente além da música você tem um trabalho externo também que a gente sabe mas tem ela trabalha pode falar aqui pode né trabalha numa firma que galera do melhor a sair da cidade jcr é isso mesmo né essa mix é jcr mas é muito bom hein galera braço pra galera da jcr aí e conta pra gente né seu dia a dia como é que é você vai trabalha e é com essa pandemia como é que tá porque você tá parada né no ramo na música né sim tá trabalhando com jcr fazendo suas trampos na jcr trabalhos né e mas na música você tá parada ou você tá fazendo alguns trabalhos também não então a gente faz live né é essa moda essa moda tá pegando nos cantores aqui né eu fiz uma live eu comecei na verdade a fazer live brincando em casa não tinha nada pra fazer vamos fazer uma live inclusive acho que a gente fez uma live junto né aí a segunda tu fez comigo é isso aí você fez uma live antes a gente convidei a gente fez e esses dias eu fiz uma também que que aí eu transmiti no meu no meu facebook aí foi um pouquinho mais profissional assim mas não tanto que eu fiz em casa também não fiz nada de não chamei profissional nada fiz tudo em casa mesmo na base da mas aí foi mais divulgado mas sim e você vai fazer uma live dia 11 né agora dia 11 de junho vou fazer com o paulinho gomes nós vamos estar fazendo no na bbb hamburgueria até agradecer o rafael a gente vai estar transmitindo de lá o paulo gomes que você tá falando paulinho gomes é aquele do carrão baterista o carrão né baterista também né eu conheço cara ele te mandou um beijo falar mandar um abração para ele mandar um abração para o paulinho gomes aí grande baterista o carrão o carrão legal pra caramba também e pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí mas vamos de vamos de música vamos parar de falar um pouquinho vamos de música o que você vai tocar pra gente aí vamos fazer amarilha bora fazer uma amarilha achei que você ia fazer bruna viola a bruna é sua aparência que igual a bruna é sua aparência que igual a a a a a a a o o o o Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me endoece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Olá amigos, para vocês no programa Sons da Praia com Miguel Tavares E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me endoece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora É, Paola Ramos, Sons da Praia com Miguel Tavares E na rádio Litoral Web Tá na boa, tá na litoral Paola, eu vi aqui seu histórico, né? Conta um pouquinho desse seu histórico pra gente, né? Você que foi a vencedora do 100% Itaipava Aqui no festival aqui de Caraguatatuba Que teve em dois mil e... Dois mil e treze Dois mil e treze Tá aqui no... Coisa que a gente pegou Na verdade, é... Eu fui como prêmio revelação Eles criaram o prêmio só pra mim Esse prêmio não existia no festival Quanta honra, hein? Prêmio revelação Você já era revelação em dois mil e treze Já, você vê? Chegou bombando já, né? Cheguei chegando Chegou chegando E conta pra gente, qual foi a experiência De você ter um prêmio só Criado só pra você, né? Foi bem legal, cara Foi numa época que eu tava retomando na música Depois de tempos parada, né? Com essa coisa de vai pra uma cidade Vai pra outra, vai pra outra E é isso Então foi bem legal Foi uma... Deu uma... Um up na... Um up na sua carreira Deu E as formações, né? Você saiu de bandas Como a banda Texas As bandas Palace Show também Como é que era pra você? Como é que foi essa transição, né? Você tocar em bandas Você que tinha uma certa experiência em palcos Com bandas, né? Como a Palace Show e a Texas Como é que foi pra você? Você se desvencilhar de tudo isso E seguir sua carreira solo Então, a banda Texas Me abriu muitas portas na época Que era a qual eu fazia parte A banda Palace Eu fiz uma participação com eles Que eles fizeram um show Na festa Santo Antônio em Caraguá Em Cachoeira E aí eu fui convidada pelo Rafael Que era tecladista deles na época Que era de lá também E ele já me conhecia E me chamou pra fazer uma participação Né? Mas assim Eu gosto mais dessa parte de... De uma coisa mais acústica Mais um violão e um cajón O máximo um baixo ali Pra dar um... Uma coisa mais acústica Eu gosto mais dessa cor Você e os instrumentos É como eu já toco, né? Eu... A maioria dos meus ensaios São em casa Que eu tiro lá minhas músicas e tal Então pra mim já é mais... Você já tem essa experiência Já tá ouvido, já tá acostumado e tal O famoso ouvido absoluto, né? É absoluto que fala? É isso mesmo? É Ah, interessante E conta um pouquinho de você, né? Queria saber um pouquinho de você Paola Ramos Dia a dia Carreira, shows Fãs, né? Como é que é a história com fãs? Porque você tem as redes sociais Tem Provavelmente Provavelmente você é bem seguida ali no Instagram, né? Tem, tem bastante gente Conta pra gente isso aí Ah, é gostoso, né? Esse carinho que a gente recebe às vezes Eu hoje Eu opto mais em fazer Eventos particulares Particulares Do que tocar em bar É isso que eu te quero montar É coisa que você faz mais Não tão profissional Mas quem me conhece Sabe que eu sou chata pra caramba A gente conhece, né? Tem aqui a Kelly, né? Ah, eu sou chata Sou chata Então, assim E por falar na Kelly, né? Eu pego no pé Pelo profissionalismo e tal Mas fica aquela coisa mais Solta Mais solta, né? Você não tem tanto É, você acaba interagindo mais É você, o músico Aqui de Caraguá Muitos músicos gostam De fazer sozinho É ele, violão Voz Acabou E muitos gostam De fazer o que você falou Tocar em shows Não tocar em barzinhos Tocar em outras Outros tipos de apresentações Só que Infelizmente Vou falar Vou jogar bem Arraial aqui agora Caraguá Tá tendo oportunidades Pros músicos Só agora E mesmo assim Tá difícil Mesmo assim Tá muito difícil Tá muito difícil Eu tenho acompanhado Alguns casos aí Não vou nem comentar Porque fica chato pra gente Mas conta um pouquinho Da família, né? A Kelly sempre tá te acompanhando Você vai Sempre Tá sempre ao lado, né? Fazendo a segurança Desculpa brincar, Kelly A gente tá Fiquei com a Kelly também Nos estudos da Litoral Web Acompanhando a nossa Paola Ramos Mas conta um pouquinho Você, família, né? Tirando a música de lado um pouco É, eu tenho Esse lado Bem família Sempre tive A minha família é muito grande Né? Tenho muitos tios Muitos primos e tal Inclusive você tocava Com um primo seu, né? O Túlio, né? Eu tocava, tocava É Então eu sou muito família Assim A minha mãe e minha irmã Moram aqui Né? Em Caraguá Tem os meus pequenos lá Meus sobrinhos também Que são meus afiliados Tem uns cachorrinhos Que eu vejo nas fotos também Tem cinco cachorros Ligados Quatro patas Quase um zoológico Quase um zoológico Dentro de casa Eu também amo Os bichos Tem um monte de bichinho Lá em casa também É muito bacana isso aí Mas então Qual mais Mas assim Vou entrar no estilo Na música de novo Qual são os seus estilos Mesmo que você curte tocar Que o pessoal pede pra você Durante as suas apresentações O que você mais gosta De ouvir a galera pedir E de tocar também Bom Eu sou do interior Então eu sou sertanejo Na veia Desde música raiz Até os mais novos A gente dá uma mesclada E agrada todo mundo Mas eu faço tudo Eu não faço muito Música internacional Porque eu não sei Falar inglês Eu não sei Isso é a maioria Dos cantores aqui De Caragol Então eu não faço Tá Então não me peça Inglês Que eu não consigo Eu ia pedir Mas você já entrou Na assunto Eu não vou pedir não A gente já se previne Já se previne Para não passar vergonha Na verdade Você já se previneu Comigo antes Da gente fazer essa entrevista A gente já bateu um papo Eu pedi pra ela Cantar uma música Tirar uma música Não deu pra tirar Porque Aquela não tem jeito É muito difícil Gente Ele queria que eu cantasse Mariah Carey Tem noção? Tem noção disso aí? Só Miguel, né? Uma cantora sertaneja Querendo que eu cantasse Mariah Carey Só Miguel, né? Se toca Padre Marcelo Rocha Caramba Eu gravei Eu fiz uma Eu fiz Eu fiz uma Eu gravei uma música Tá até no meu Instagram lá Eu fiz Noites Traiçoeiras dele Mas acho que eu não sei mais Tocar não Eu fiz pra aquele dia Foi logo no comecinho Que tava Essa Essa pandemia E tal E me veio essa música Na cabeça Que eu achei bem legal, né? E você Eu gravei Tem lá no meu Instagram Viu, gente? Dá uma olhada Aí você gravou e cantou Gravei, é Eu toquei e canto Fiz violão em casa mesmo, é Violão em voz Entendeu E Bom, eu vou pedir pra você Cantar mais uma música Daqui a pouco a gente Tá entrando nos intervalos, né Cadu? Falta um pouquinho Falta um pouquinho ainda? Mas eu vou pedir pra ela Cantar mais uma música Depois a gente bate mais um papinho Com ela E entra pros intervalos Pode ser? Então tá Paula Manda mais uma música pra gente aí Vamos lá Essa música é eu que compus Você que compus Música autoral, hein galera Música e letra é minha Só os solos Que não são meus Mas isso acontece A gente faz as letras E acaba mandando pra outros Fazer os acordes, né? Então letra e música é minha Eu fiz em 2015 Essa música E Quem gravou pra mim Foi o Edgar Da E-Brasil Vocês é bom No estúdio da E-Brasil Bora então? Bora! Trouxe paz pro coração Tem a vênia pra permanecer Me tirou da solidão Trouxe o que eu pensava Não existir Se não é amor Não sei como descrever Dominou pensamentos Iluminou Coloriu Trouxe inspirações Que ninguém jamais conseguiu Me fez querer viver Pra te amar Te cuidar Te guiar Te viver E ser tua Somente tua Essa canção é pra você saber Saber que eu só quero você Quero ser teu amor Tua vida Teu anjo Sorriso mais bobo E mais gostoso Tua paz Tua paz Tua paz Eu dei aquela misturada Peguei um pouquinho do antigo Com um pouquinho do Joguei um ritmo do novo E ficou bacana Ficou linda a música Parabéns Obrigada E uma coisa que A gente Gosta de perguntar Pra galera que vem aqui também Quais são as suas pretensões No meio musical? Você quer continuar tocando? Ameja participar de programas musicais Como o Raul Gio O The Voice O The For também Que agora a Xuxa tá com o Tempo For Brasil Temos uma representante de Caraguá lá Que é a Thaís Kui Mas conta pra gente Você tem alguma pretensão? Você prefere continuar no que você tá fazendo? Ou você tem alguma pretensão musical? Subir carreira? Eu acho que quem fala que não tem É mentira, né? Mentira, né? É meio complicado Uma história dessa Quem fala que não tem É mentira Tá mentindo Pega que Pode pegar no pé que tá mentindo Lógico que a gente tem, né? Mas também eu acho que Assim, eu nunca fiz aula de canto na minha vida Eu nunca fiz É gogó e acabou É Deus mesmo que pôs a mãozinha ali no gogó Que privilégio, hein? Nunca fiz Eu já fiz aula de violão Até tô fazendo Tô aperfeiçoando o violão Pra poder tirar solo Ficar mais Aperfeiçoar, né? Pretendo Futuramente fazer um pouquinho de aula de canto também Pra ter E aí depois disso Eu quero ver se eu Se eu me inscrevo Porque você precisa primeiro se inscrever, né? Pra depois saber se você consegue passar Ah, mas isso aí é fácil Se você se inscrever é a coisa mais fácil que tem O problema é a gente conseguir entrar no negócio, né? Mas eu nunca nem me inscrevi Porque eu acho que tem gente muito mais preparada do que eu Que isso Cada um Deus dá o dom pra cada um Do jeito que pode, né? Não, a gente tem Tem vários músicos bacanas aí Tem vários músicos que Merecem estar onde tá também Sim E Então, mas você Você já falou, né? Suas pretensões E a gente quer saber também É Quando Qual o seu foco Daqui pra frente Você Pra você na música, né? É Você já falou que você quer participar de programas Mas você tem pretensões de quando você quer já se inscrever? Não Ou você ainda quer se preparar? Quero me preparar ainda Vai uns anos ainda aí Porque Como você disse, né? Você não fez aula de canto É Sua voz mesmo já Nasceu Pra isso Já nasceu com o dom Preparado E como é que é pra você, né? Ter esse dom Porque, tipo Eu faço essa pergunta Porque muitos ficam acanhados, né? Tem o dom Mas não quer saber de cantar Quer Ah, mas por muitos anos eu fui assim Desde os oito anos, né? Eu tinha vergonha E Só cantava no meu quarto Trancada Trancada Era o violãozinho e trancada dentro do quarto Não tocava pra família, pra ninguém Pra ninguém Hoje que eu tô mais sem vergonha E como é que foi que você se descobriu, né? Porque você, como você disse agora Você é trancada dentro do quarto O meu primo, Túlio Que foi o cara que eu comecei a fazer barzinho Ele já era também Ele sempre tocou fazer barzinho Já teve banda, tudo Ele tava parado e eu fiquei desempregada Eu fiquei desempregada e aí eu falei pra ele Túlio, preciso fazer alguma coisa Preciso ter uma renda, nem que for pouca E como ele já conhecia Já tocava ali Na região toda Cruzeiro Cachoeira Lorena Guará E a gente foi indo E ele foi me apresentando pras pessoas e tal E aí deu Deu certo Então surgiu Eu tive que Perder a vergonha Porque eu precisava De dinheiro, né? Você precisava de uma graninha Você precisava de uma graninha Tá desempregada? E aí o Túlio foi o grande incentivador pra você O Túlio foi o meu parceirão Parceirão Quero mandar um abraço pra galera aí Tiquinho Solo Banca de conveniência do Léo Olha os caras aí A galera tá assistindo aqui, ó Quer mandar um abraço pra alguém, ô Paola? Manda aí, ó Tiquinho Um abraço Luiz Barreto, Luiz Barreto Que é o nosso patrão aqui, hein? Pra ele que você tem que mandar abraço Vai ter que mandar abraço Falar do Barretos Mandar aqui Falar do Barretos Fashion Bar também Espaço aqui ao lado Tem piscina O dia que você quiser fazer uma festa, Paola Aí, ó Só falar com o Barreto aí Contrata aí Faz um festinha Só tem que esperar passar a pandemia Que agora não vai fazer festa Não pode fazer festa agora, Barreto Para de pedir pra fazer festa, Barreto Faz depois, Barreto Mas Quer mandar um abraço pra galera Que tá assistindo você aí? Vamos Vamos ver quem tá aqui Deixa eu ver se eu consigo Mandar Vou ter que mexer Comentário aqui Vamos ver Ó, a família tá em peso assistindo Fábio Rocha, bom moço Aí, bom moço Beijo Cristiano Pessoal lá do futebol Lá Pessoal, família tá Família tá ligadinha aí Manda abraço pra galera aí Que tá assistindo você Manda abraço pra galera Que tá assistindo ela aí também Abração pra galera Obrigado pelo prestígio, né Tá Trazendo a Paula Ramos Pra vocês A Paula Ramos Aqui pra vocês Tarem ao vivo aí Ouvindo ela E Dizer aí pra você Paula Que eu sou um grande fã Do seu trabalho Tá Grande fã Desde que eu te conheci Ó Eu conheci ela por acaso Galera Eu só falava com ela Por Facebook E Whatsapp E conheci ela por acaso Ali perto de casa Vendendo açaí Galera Mas o nosso amigo Cadu Ele quer fazer uma pergunta Pra você Eu vou passar o microfone pra ele Lá vem ele com as perguntas Vamos passar pra ele perguntar aqui Pode falar, Cadu Primeiramente, boa noite, né Paula Ramos Boa noite Né A esposa, né Da Paula Ramos Obrigado aqui pela presença de vocês Boa noite a todos os ouvintes Da gente aí Ligado pela live Também pelo aplicativo Na Litoral Web Eu tô compartilhando A live aqui, né E tem muitas perguntas Será que ela toca modão Modão de viola Você toca Você toca Você toca É, outras perguntas aqui também Toca Maiara e Maraíza Toca, né Toca também Henrique e Julio Henrique e Julio Toca também Então, é A Joana, né Lá de São Sebastião Eu vou assim Cadu Pede pra ela tocar um modão de viola pra gente, por favor Você pode tocar esse modão de viola, por favor? Claro Então, vamos lá Bora Essa aqui é uma modão Essa moda aqui De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação A rei e o burrão Cortando estradão Saiu a galopar E vou escutando O galo verrando E o sábio ia cantando No jequitivar Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regado Que corta as campinas Aos domingos ia Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas festanças Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também sina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Por nossa senhora Meu setão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Essa nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Essa madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambupeando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Aê, Paola Ramos Pra vocês Paola Uma ouvinte nossa aqui A Nayara Laura Almir Ela pediu aqui pra gente Pra você mandar uma Da Mayara e Maraíza Mayara e Maraíza Tá pedindo aqui pra gente Essa Nayara Essa vai especialmente Pra você, hein Deixa eu pegar aqui Que as músicas dela São altas Mas aí eu Tá na boa Tá na litoral Bora Bora Tô escurada na mesa Confesso que eu quase Caí da cadeira E esse garçom Não me ajuda Já trouxe a vigésima Saideira Já viu o meu Desespero e aumentou O volume da televisão Sabe que eu sou viciado E bebo dobrado Vindo um modão A terceira música Nem acabou Eu já tô lembrando Da gente fazendo amor Celular na mão Mas ele não tá tocando E se fosse ligação Não somos ser e enganou Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta E os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta Aê, essa foi pra Nayara Essa foi pra Nayara Nayara, essa foi pra você, hein O cara quer agradecer Os meus patrocinadores Thomas Tech Tudo pra seu celular Tablet e acessórios Tem tudo ali no Thomas Tech Ali no Morro do Algodão Próximo ao Mercado Cruzeiro Também agradecer a Sorrix A Sorrix Odontologia Tem ali no centro de Caraguatatuba É só você chegar ali, galera Porque você que precisa fazer É... É, cuidar dos seus dentes, né Um trabalho nos seus dentes Implantes Fazer limpeza Fazer... Tudo pro seu dente ali É só você chegar ali Não tem fila, galera É só você chegar Falar com a atendente E já vai de prontidão Já ser atendido Pelos melhores Dentistas que tem na região, galera E também falar do nosso Patrocinador O Hospital de Olhos e Clínicas Do Dr. José Ernesto Dr. José Ernesto Que teve aqui ontem com a gente Foi uma entrevista bacana Falando sobre saúde dos olhos Você chegou a assistir, Paula? Ainda não A entrevista? Ele fez uma entrevista Muito bacana com a gente aí E falar pra galera também Que dia... Amanhã vai ter o live Em casa do... Henrique Fernandes Amanhã A partir das oito horas da noite No YouTube No canal Sons da Praia E no canal deles também E dia doze A Sara Lousada Já ouviu falar da Sara Lousada? A Sara Lousada É a nossa cantora também Ela vai estar fazendo uma live Do dia dos namorados A partir das oito horas da noite também Ela vai estar fazendo essa live Em prol aqui A galera do bairro, Cadu Galerinha do bairro E mandar um abraço Pro Daniel Godoy Sara Lousada De Medeiros também Que tá nessa com a gente E o canal Sons da Praia Vai estar divulgando também Através do canal Essa live Pra ajudar eles lá também Já arrumamos Umas coisas Do espaço Os patrocinadores também E já estamos Correndo atrás aí E... Vamos dar um intervalo, Cadu? A gente vai dar um pequeno intervalinho Daqui a pouco a gente volta Com Paola Ramos Pra vocês Barretos Espaço para festas Passe momentos agradáveis Com a família E os amigos No Barretos Espaço para festas Amplo espaço Com piscina Medo de bilhar Churrasqueira E uma incrível máquina de karaokê Mostre o artista que existe em você Barretos Espaço para festas Faça sua reserva agora mesmo Doze nove nove sete Trinta e seis Cinquenta e sete Quarenta e cinco Pagamento facilitado No cartão de crédito Barretos Espaço para festas Tudo o que você Sua família E amigos Precisam Em um único lugar Barretos Espaço para festas O futuro chegou no Litoral Norte Premier TV Entretenimento Digital O melhor conteúdo em TVs SD HD e 4K Premier TV O melhor acesso A melhor programação TVs ao vivo Filmes Séries atualizadas Estabilidade e satisfação garantida Premier TV Sinal digital P2P pela internet Solicite um orçamento e garanta o melhor em TV digital para sua casa ou comércio Doze nove 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 meia três cinco quatro dois cinco três Doze nove nove meia três cinco quatro dois cinco três Premier TV O mundo em suas mãos O futuro chegou no Litoral Norte Premier TV Entretenimento Digital O melhor conteúdo em TVs SD HD e 4K Premier TV O melhor acesso A melhor programação TVs ao vivo Filmes Séries atualizadas Estabilidade e satisfação garantida Premier TV Sinal digital P2P pela internet Solicite um orçamento e garanta o melhor em TV digital para sua casa ou comércio Doze nove nove meia três cinco quatro dois cinco três Doze nove nove meia três cinco quatro dois cinco três Premier TV O mundo em suas mãos Bateu aquela vontade de ler sua revista preferida e acompanhar seu time do coração? Que tal andar com estilo e cuidar da sua saúde? Aqui você vai encontrar máscaras de diferentes tamanhos e valores Variedade de jornais e revistas Tabacaria em geral Óculos de sol e grau Camisetas e shorts de futebol Bonés Jogos e muito mais Banca e conveniência do Léo No Indaiá Próximo ao cemitério E Sousas Jornais e revistas Na Praça Cândido Mota Centro Caraguá Nove oito dois dois nove zero meia sete um Nove oito dois dois nove zero meia sete um Tá na boa Tá na litoral Tá na boa Tá na litoral Mix Remix Radio Mix Olá galera do Sons da Praia Voltamos ao vivo aqui com Paola Ramos Paola A Chao Macedo É isso Cadu? Chao Macedo tá pedindo pra você cantar A Rosa e o Beija Flor Marília Mendonça com Henrique Juliano É isso mesmo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa foi pra Chau Macedo Essa foi pra você Chau Macedo E mandar um abraço aqui também Pra grande MC Pimenta Teve aqui ontem com a gente Arrasando aqui Live dela tá estourando hein Cadu Passou lá Live dela estoura também Que a fez aqui com a gente ontem Tá pra contar a história aqui no programa hein Foi top aqui Mandar um abraço pro Marcelo também Esposa da Pimenta Terezinha Ribeiro Mãe da ex Miss Caraguá Tainá Ribeiro Conhece a Tainá Ribeiro Paola? Não Tainá Ribeiro É uma morenaça Ela foi Miss Caraguá Aqui nos concursos que teve aqui E pensa numa mulher bonita Cabelão bonito Sabe quem é? Não vou ficar falando muito caqueta aqui do lado Cementa Já tá olhando pra mim aqui brava Como que é? Maria de Fátima Mari Lima Mari Lima Nossa viajei Mari Lima de Guarujá Desculpa Mari Mari Lima Ele tá na live aí ouvindo a gente Alô pra Laura Da filha da Da Nayara Tá Mari Lima também Alô pra filha da Nayara Deixa eu mandar um beijo aqui também Pra minha mãe Pra minhas afilhadas Que tão lá me assistindo A Simone E a Silvia Beijo meninas Beijão pra todo mundo E Que mais que cê Tem pra mostrar pra nós aí? Vamos de música Vamos de música? Vamos de música Então vamos Tem uma música do Zeneta Cristiano Que eu gosto muito Rapaz Então vou fazer ela aqui Toda vez eu tenho que fazer ela Que eu gosto dela demais Tá na boa Tá na litoral Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora Tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Na minha cama Cê fez tanta falta E o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil Assim de entender Você me deu aula De como aprender Te esquecer E foi Mas não é mais A minha notificação preferida Já foi Mas não é mais A número um Da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei Você Mas eu já superei Você É isso aí Paula Ramos pra vocês E o Tiquinho Solo Tá mandando os parabéns pra você Paula Tiquinho Que é nosso parceiro também Nosso amigo Obrigada Tiquinho E ele tá pedindo pra falar aqui também Que a live dele vai ser sábado agora A partir das 20 horas Com participações especiais Ô Tiquinho Chama eu que eu vou hein Tiquinho Chama a Paula aí E vai ter aquela participação também Que eu gosto de ouvir na sua live Ô Tiquinho Conta pra gente aí Cê vai ter aquela participação Senão eu não vou nem assistir hein Ah deixa eu mandar um Um beijo lá pro Léo Ó Banco e conveniência do Léo Banco e conveniência do Léo Léo é meu cliente É seu cliente também É parceirão aí Obrigado Léo Beijão Falou ali nossa parceira Mandar um abraço Ai O que aconteceu aqui Opa Mandar um abraço Isso aqui é tudo ao vivo É assim mesmo Mandar um abraço Pra Cíntia também Cíntia que tá online aí também A esposa do Alex Da Tribo Caissara Tribo Caissara Que vai tá com a gente aqui Dia 10 também E Eu vou pedir mais uma música Pra ela aqui Deixa o Cadu falar aqui Pera aí É A Beatriz Ramos É Sua parente É minha filhada Sua filhada Minha sobrinha filhada Então ela mandou no WhatsApp Da rádio Pra você mandar uma música Pra da Simone Simária Cê já mandou uma né Ligeirinha né Porque ela sabe que cê deve gostar Da Simone Simária É ela que gosta Um abraço pra você Beatriz Obrigado por tá conectado Com a gente aí Tá bom Ai Agora a cabeça da véia da Fund Caramba Como que é o nome Regime fechado É que elas gostam dessa música Olha ela foi no WhatsApp da rádio Vai vendo Paola Vamos lá Oi O João Aliados Tá pedindo pra você mandar um abraço Pro Deide Costa Pra quem Deide? Um abraço pro Deide Costa Deide? Alô Eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o policia de seu caso Não tem solução Não tem solução Não tem solução Roubar um coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara Cê larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver compartilhando prazer na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado quero o regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados e reféns desse pecado Não quero advogado, quero regime fechado com você amor Nós somos bagunçados e reféns desse pecado É brandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Nuno Giovanni que é um grande jogador, jogou no 15, jogou na galerinha E por falar em 15, você traz pra algum time Paula? Corinthians na veia Ai meu Deus do céu, não vou nem falar meu time aqui porque eu vou apanhar Como se ninguém soubesse né Ô louco, você sabe qual é meu time? Você é parmeirense né? Tá doida? Doidou? Sou peixe Sou peixe, que é peixe na veia Você é peixe na veia, eu sou caissara Santista roxo Tudo por causa do meu pai né? Vai dar um intervalo? A gente vai dar um intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta Barretos, espaço para festas Passe momentos agradáveis com a família e os amigos no Barretos, espaço para festas Amplo espaço com piscina, mesa de bilhar, churrasqueira e uma incrível máquina de karaokê Mostre o artista que existe em você Barretos, espaço para festas Faça sua reserva agora mesmo, 12997-365745 Pagamento facilitado no cartão de crédito, Barretos, espaço para festas Tudo que você, sua família e amigos precisam em um único lugar Barretos, espaço para festas O futuro chegou no Litoral Norte Premier TV, entretenimento digital O melhor conteúdo em TVs SD, HD e 4K Premier TV, o melhor acesso A melhor programação TVs ao vivo, filmes, séries atualizadas Estabilidade e satisfação garantida Premier TV, sinal digital P2P pela internet Solicite um orçamento e garanta o melhor em TV digital para sua casa ou comércio 12996354253 12996354253 Premier TV, o mundo em suas mãos Bateu aquela vontade de ler sua revista preferida e acompanhar seu tímido coração? Que tal andar com estilo e cuidar da sua saúde? Aqui você vai encontrar Máscaras de diferentes tamanhos e valores Variedade de jornais e revistas Tabacaria em geral Óculos de sol e grau Camisetas e shorts de futebol Bonés, jogos e muito mais Banca e conveniência do Léo No Indaiá, próximo ao cemitério E Sousas, jornais e revistas Na Praça Cândido Mota, Centro Caraguá 982290671 982290671 A sorte está ao seu alcance Você pode ganhar carros, motos, casa Ou uma bolada de dinheiro É isso mesmo, uma bolada de dinheiro Adquira agora mesmo um título de capitalização Santa Sorte ou Vale Cap E concorra a sorteios que podem mudar a sua vida Santa Sorte e Vale Cap Você encontra no Barretos Fashion Bar O pé quente do bairrolaria Abrega Martim de Sá, a mais completa da região Grande variedade de produtos Água, gelo, carvão, bebidas quentes, geladas e muito mais Preço, qualidade e atendimento diferenciado Adega Martim de Sá Pra sua comodidade Receba seus produtos em casa ou no comércio WhatsApp, diz que entrega 996812500 Adega Martim de Sá Muito mais pra você Disque entregas 996812500 Seu amigo pet merece o melhor Na casa de rações Olaria Você encontra os melhores medicamentos As melhores marcas de rações Atendimento super especial Garanta o melhor para o seu amigo pet Casa de rações Casa de rações Olaria A mais completa da região Serviços de taxi dog Banho e tosa Disque entregas 38873511 38873511 Casa de rações Olaria Rua Benedito Roque dos Santos Trezentos e Quinze Olaria Caraguá Sua festa, seu evento ou sua compraternização Será muito melhor e mais saborosa Com os deliciosos salgados do Império dos Salgados Preço, sabor e qualidade incomparável Garanta o melhor para você e seus convidados Fabricação própria, qualidade máxima higiene No preparo de nossos produtos Coxinha, risole, salsicha, kibis, bolinho de queijo Brócolis, presunto e queijo Assados, esfirras e empadas sob encomenda Império dos Salgados Disque entrega 997987340 Box em vidro ou acrílico Espelhos É com a vidraçaria Água Branca Mão de obra qualificada Mais de onze anos de tradição no Litoral Norte Chegou a hora de deixar o seu banheiro muito mais bonito Com um box de vidro ou acrílico da vidraçaria Água Branca Perfeito acabamento Instalação rápida As melhores condições de pagamento Fale com Zé Luiz Faça um orçamento e comprove 997452518 Ou 38812648 Vidraçaria Água Branca O nome forte em vidros no Litoral Norte Avenida Martins de Sá Loja 2 Martins de Sá em Caraguá Você pode saborear os melhores lanches, melhores porções ou um delicioso caldinho no Gula e Gula Preço, qualidade e atendimento diferenciado Gula e Gula lanches, porções e caldinhos deliciosos Experimente o sabor e a qualidade de nossos produtos Gula e Gula O sucesso em fast foods ao seu alcance Aberto de terça a domingo das dezesseis a uma e meia da manhã Diz que entregas Nove oito oito sete quatro trinta e dois noventa e sete Nove oito oito sete quatro trinta e dois noventa e sete Gula e Gula Apaixone-se por esse sabor Altino Arantes, 680 Centro Caraguá No Hortifruti do Tonho você encontra tudo para a sua feirinha Frutas, legumes e verduras direto da roça para a sua mesa Tudo fresquinho e com muita qualidade Hortifruti do Tonho, rua Benedito Roque dos Santos, esquina com a Pedro Januário Olaria Caraguá Frutas, verduras e legumes de qualidade é com Hortifruti do Tonho Hortifruti do Tonho No restaurante Casa da Vovó você saboreia aquela comidinha caseira de dar água na boca Todos os dias pratos e misturas variados Hummm, uma delícia Prato feito, marmitex e comercial Aos sábados aquela feijoada com o melhor tempero da região Restaurante Casa da Vovó, a original da Olaria Mais de dez anos de tradição Aberto de segunda a sábado a partir das dez e meia da manhã Rua Flora Atlântica número 5 Olaria Caraguá Disque entrega 3889 5871 Ou 98105 8688 Há várias razões para você pedir o seu botijão azul de gás da Ultragás Assistência técnica disponível Funcionários treinados e capacitados Padronização de serviços prestados Segurança para você e sua família Entrega rápida e garantida Temos também água mineral Maxiágua Saúde comprovada Água mineral Maxiágua Fale com a equipe litoral Disque entrega 3883 2972 Ou WhatsApp 99755 6540 Você que está pensando em construir ou reformar sua casa ou comércio A Marmoraria Pedraque trabalha com mármores e granitos da melhor qualidade Os melhores preços da qualidade Os melhores preços da região Condições especiais para você Pedraque Marmoraria Mão de obra especializada Acabamento profissional Faça uma visita e confira Rua 5 Loteamento Rio Marina Morro do Algodão Caraguá Ou ligue 99601 6515 Mármores e granitos da melhor qualidade É com a Pedraque Preço, qualidade e as melhores condições de pagamento Confira Música É isso aí galera Voltamos ao vivo diretamente da Litoral Web Pro canal Pro Programa Sons da Praia com o Miguel Tavares E estamos aqui com a cantora Paola Ramos Ela que é música aqui na cidade né Cantora aqui da cidade E a pergunta que não quer calar Sempre tem um engraçadinho Assim como eu né Que vou fazer isso agora Que sempre está pedindo Gritando né nos shows né Toca Raul Cê sabe tocar alguma dor Ô Paola Toca, eu toco Raul sim Bora tocar pra galera que tá nos assistindo aí nas lives também Toca pra gente aí Bora Essa eu gosto porque ela tem um estilinho meio country Então é mais Música Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Alguém pode querer me assassinar Música Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Música Ó coitado foi tão cedo Deus me livre eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado Eu sou cowboy 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 fora da lei Durango Kid Só existe no gibi E quem quiser que fique aqui Entra pra história é com vocês Música 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 Ae Tocou Raul pra gente aqui hoje em E eu queria agradecer A galera que tá nos assistindo aí pelas lives E falar pra vocês Baixem um aplicativo galera da Rádio Litoral Web Só ele no Play Store no celular de vocês aí no Play Store E baixar o aplicativo Litoral Web Ó Já tem pedido de música aqui Eu vou pedir mais uma música pra ela aqui O Barreto Tá pedindo aqui Ih ele pediu não é sertanejo não hein Que que ele pediu aí Tá pedindo amado batista pro Adriano Ixi amadão não faz Não faz Tá pra próxima Barretão ela não faz não meu filho Na próxima eu faço só pra ele Fala pra ele Na próxima ele vai fazer só pra você hein É isso aí Mas vamos Vou pedir pra você tocar mais alguma música que você tem em mente aí Pra gente Vamos lá Ouvir mais um pouquinho do seu trabalho Manda aí Gente eu tenho que fazer assim porque eu nem enxergo Aqui ó Tá depois todo mundo aí Assistente é Essa assistente é Sem ela você não vive hein Olha toda a família em peso ó Vou dar um beijo pro Túlio Que pro meu primo Que a gente começou lá nos bar Tia Rita Beijo Tia Rita Tio Renato Isso Todo mundo aí Pronto Já enxerguei Obrigada Vamos fazer uma Matheus e Cauã Bora Agora Não sou de fazer ameaça mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar mas minha vida já tá pronta Tira Tira uma selfie comigo depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira se a gente ficar É menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tira Galera É Tá Tem a galera pedindo aqui música pra gente Pra Paola na verdade né Deu boa noite pra Paola pra gente aqui O Marcelinho, o João e a Michele de Santo André Tá pedindo pra você cantar uma música aqui Craveto Marília Mendonça Dá pra mandar? Bora Bora mandar então Dá um beijo pra eles lá Manda um beijão aí pra Michele, Marcelinho e o João Lá de Santo André Tá ouvindo a gente Beleza Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais É E o seu carotela Esquitado virou um labirinto a gente não tinha ouvido essa música ainda não hein a gente vai mandar uma música aqui Cadu a gente vai soltar uma música aqui Eduardo Costa pra vocês daqui a pouquinho a gente tá de volta você está ouvindo Sons da Praia com Miguel Tavares que pena que passou foi bom mas acabou está escrito o fim me contou o peito o aço me fez em mil pedaços não teve dó de mim a paz virou até de ter agido que a monta a vida inteira você não me amou e o vento te levou era só brincadeira oh 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 você nunca tenha mesmo me amado foi só um atrás é coisa do passado mas chegou e você não vai voltar oh para Deus que o seu coração já tenha me esquecido tô jogando fora esse amor bandido já tem outro alguém me amando em seu lugar a paz a paz virou o vento acreditei na chance e a muita vida inteira você não me amou você não me amou e o vento te levou era só brincadeira oh 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 Você nunca tenha mesmo me amado Foi só uma transa, coisa do passado Mas chegou o fim, você não vai voltar Tomara a Deus que o seu coração já tenha me esquecido Tô jogando fora esse amor bandido Já tem outro alguém me amando em seu lugar Tomara a Deus que você nunca tenha mesmo me amado Foi só uma transa, coisa do passado Mas chegou o fim, você não vai voltar Tomara a Deus que o seu coração já tenha me esquecido Tô jogando fora esse amor bandido Já tem outro alguém me amando em seu lugar Me amando em seu lugar Sons da Praia, com Miguel Tavares Sons da Praia Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder Tirando, confesso Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim Aonde estão seus braços, se não chegamos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Eu queria ser um anjo Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perder Te daria um anjo Confesso Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim Aonde estão seus passos, se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim Aonde estão seus passos, se não chegamos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Você está ouvindo Sons da Praia com Miguel Tavares Litoral Tchau Tchau Tchau, tchau. Não fala um com o outro, é cada um pra um lado Não sei por quanto tempo a gente vai viver assim Eu já tentei de tudo e todas as maneiras Pra ver se a gente para com essa besteira De ficar brigando por qualquer motivo assim Mesmo quando a gente dorme separado Eu fico te olhando todo apaixonado Te querendo até na hora de dormir Rolando na cama eu fico acordado Sentindo... Tentando de algum jeito chamar atenção Pra ver se eu quero o cheiro do teu coração Mas sem te acordar eu toco os teus cabelos Coração acelera, eu entrei em desespero Pensando em alguma forma de você notar E ainda tá em tempo pra gente se amar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mesmo quando a gente dorme separado Eu fico te olhando todo apaixonado Te querendo até na hora de dormir Rolando na cama eu fico acordado Sentindo teu cheiro aqui do meu lado Tentando de algum jeito chamar atenção Pra ver se eu quebro o gênio do teu coração Mas sem te acordar eu toco em teus cabelos Coração acelera, eu entro em desespero Pensando em alguma forma de você notar E ainda tá em tempo pra gente se amar Rolando na cama eu fico acordado Sentindo teu cheiro aqui do meu lado Tentando de algum jeito chamar atenção Pra ver se eu quebro o gênio do teu coração Mas sem te acordar eu toco em teus cabelos Coração acelera, eu entro em desespero Pensando em alguma forma de você notar E ainda tá em tempo pra gente se amar Tem tempo pra gente se amar Tem tempo pra gente se amar Tem tempo pra gente se amar Voltamos ao vivo aqui Soltamos a música do Louco Gustavo E voltamos com Paola Ramos Que tá sendo sucesso aqui no Programações da Praia na Litoral Web Tá na boa, tá na Litoral Tem mais alguma música preparada aí? Tá vendo que você tá olhando no celular? Quer mandar um abraço pra alguém ainda? Deixa eu mandar com o pessoal aqui Porque ali eu não enxergo Então tem que olhar aqui Fica à vontade O pessoal tá pedindo Chitãozinho Chororó Das antigas aí Eu vou fazer uma aqui Mas aí eu quero mandar um abraço aqui Pô O Osni Osni é meu primo também lá de São Paulo Pra Fábio Santos Pra Raquel Raquel e o Douglas Estão lá em Cruzeiro Assistindo, ouvindo a gente Ou assistindo Não sei se ela tá nos dois É isso aí Mandar um abraço pra toda a galera Que tá assistindo Nossa querida Paola Ramos aí Tá dando esse prestígio Pra gente também A Dani do Guarujá também Tá pedindo evidências, né? Então é ela mesmo que eu vou fazer Bora Essa não é pra chorar não, hein? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dissassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim É, Paola, mas essa foi pra machucar, hein? Paola, o pessoal gosta muito de ouvir Aquelas músicas das mais antigas, né? E tem uma música que eu curto muito Eu vou até pedir pra você Se você souber tocar Pedir pra você tocar Não vou apelar com você, não Vou buscar lá no fundo do baú Mas não vou apelar com você, não Vamos ver Que é Guilherme e Santiago Franguinho na panela Você sabe tocar? Eita, nós Essa Vai ficar me devendo Faz muito tempo que eu não faço E eu não vou arriscar, não Não tem problema Não tem problema É, é que Eu gosto de chalana O pessoal tava pedindo chalana, hein? É Mas faz muito tempo que eu não faço Faz muitos anos Muito tempo que você não toca, né? Então, deixa pra lá Fica meio enferrujado É melhor não arriscar Não arrisca, não Na próxima que você vier A gente toca Não tem problema, não É, nós ensaia E, galera Vocês que estão na live aí Tanto na Paula Ramos Quanto na gente aqui também Quem quiser fazer uma pergunta Uma coisa que tenha interesse De perguntar pra Paula Ramos aí Fica à vontade O espaço tá aberto pra vocês E, ó, Riad É o seguinte Não tem funk hoje Só foi ontem Hoje é só sertanejo Nayara Debaixo de cima Tá falando da Nayara, né? A Nayara Laura Amir Sei que é quinta Mas canta pra nós Deu sexta-feira de novo Tem como cantar essa aí pra ela? Pode ser a outra que fala de sexta-feira Se puder eu vou fazer a outra Pode mandar Pode ser? Manda aí Porque essa aí eu ainda não tirei Mas eu tirei uma outra aqui Não, não disse Eu vou embora que ela deixa cantar É que eu tô vendo as perguntas Que ele tá me mandando Vamos lá? Bora! É, olha eu aqui Na vida de solteiro Que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade De poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show Que cê dava na cama Nem o DJ toca sua voz Falando que me ama Cê estou com S de saudade É, Paola Ramos Pra vocês aí Dos sons da praia Comiga Tavares E da rádio Litoral Web Tá na boa Tá na litoral Ô Cadu Eu vi que você colocou uma música ali Pra rolar daqui a pouco Mas eu vou pedir pra ela Vamos ver Se esse pedido ela vai É... Tocar Mas é um pedido meu também, tá? É... Cê toca alguma do embaixador? Opa, aí toca, né? Cê toca cem mil ou não? Cem mil Bora cantar cem mil pra gente? Bora Deixa eu achar O que que cê cata aí, Anu Aqui, ó Viva é assim, mano A gente tem que catar o convidado No pulo aqui Bora Bora Tá na boa Tá na litoral Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Ae, Paula Ramos cantando Sem mil Do grande embaixador Gustavo Lima A galera Você que tá assistindo a gente aí Se puder dar uma compartilhada aí Na live pra gente Dá essa moral pra gente aí Compartilha a live Com a Paula Ramos aqui E Vamos de música Cadu Vamos tocar Bruno Marrone agora Bora de música então Cadu Solta aí Ao Web Tá na boa Tá na litoral Tá na boa Tá na litoral Sons da praia Sons da praia É um viatório policial Tá na samba É só legal hein Depois que você foi embora A solidão entrou Tancou a porta e não lhe Beija mais Já tentei sair Tentei fugir Não consegui Eu já não Tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que desfaça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? O que é que eu faço pra você voltar? O que é que eu faço pra você voltar? O que é que eu faço pra você voltar? Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem luar Quero ouvir vocês aqui De que? De sentimento Vida vazia Tinha nublado Vento gelado Vamos fazer mais uma pergunta pra ela aqui Paola Como é que tava antes de começar essa pandemia Essa loucura toda que o Brasil tá vivendo Como é que tava sua agenda de show? Tava cheia? Teve que parar ou tava mais ou menos? Conta pra gente como é que tava? Então, eu dei uma parada e comecei a fazer aquilo que eu te falei, né? Pegar mais evento, festa de aniversário, essas coisas Até que tava, tava bom, viu? Tava bom Tava cheia Tava tendo bastante coisa, né? Agora Vamos ver na volta como que vai ser, né? Aham E em questão às lives Você pretende continuar fazendo lives pros seus fãs, pros seus seguidores, né? Conta pra gente aí Você vai ter mais algumas lives? Eu vou ter uma agora dia 11 Dia 11, né? Quinta-feira que a gente já falou Aham É, nós vamos fazer uma, né? Que você já me convidou Tô esperando Sim, a gente vai Vamos te confirmar Eu tô só negociando aí Vai ser um espaço bacana, viu? Nós vamos fazer uma, viu, gente? Vamos fazer Aguardem que vai vir aí uma Vai vir superlizinha pra vocês aí Já vai preparando as músicas aí É Se tiver que tocar hero na... Tô brincando, brincadeira, brincadeira Pra isso não Aí tem que entrar na aula de inglês Não, tô brincando, brincadeira Mas vai se preparando aí Que a gente já tá mexendo os pauzinhos Pra gente poder fazer essa live aí, hein? Vamos fazer, sim Beleza? Mas pretendo Pretendo continuar aí, sim Pelo menos uma, duas vezes no mês aí Fazer alguma coisinha aí É isso aí Ô, Márcio Dá um recado pro Márcio aqui, Márcio Traz o Thiago Leal pra gente aqui também, galera Tem que trazer o cara aqui, pô E... Tem mais alguma música que você vai tocar pra gente aí? Vamos, vamos fazer Vamos fazer um Bruno e Marrone aqui Vamos embora de Bruno e Marrone com Paola Ramos pra vocês Tá na boa, tá na litoral Todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos encontre E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim enquanto eu te beijo Que mude o destino Por um minuto De um jeito que só você sabe Que meu corpo encontre seu corpo Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto Por um minuto E assim enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Paola Ramos mandando um Bruno e Marrone A gente quer agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez O Hospital de Olhos e Clínicas do Litoral Norte Doutor José Ernesto Você que está precisando cuidar dos seus olhos Fazer exames, consultas Só ir ali na Avenida Anchieta 215 Falar com a turma do Doutor José Ernesto Todo secretariado está ali para atender vocês Com muito carinho E falar também da Sorrix Sorrix que fica ali na Engenheiro João Fonseca Número 101 No centro de Caraguatatuba Eu decorei o endereço já Eu estou ficando bom E você que quer cuidar dos seus dentes também Ter um sorriso bonito Eu já vou me preparando Estou me preparando aqui Para cuidar do meu sorriso também Que está meio feio aqui O cara feio pra caramba Tem que me cuidar E eu já estou me preparando para fazer meus exames Já estou fazendo os meus exames Estou indo buscar e vou fazer meu tratamento Já para ficar chique Voltar para o programa chique Da próxima que eu voltar Vou botar chique E Tomas Tech Pensou em celulares Conserto de celular Tudo aí no acessório de celular Tomas Tech Ali no Morro do Algodão Próximo ao Mercado Cruzeiro Avenida Guilherme de Almeida Só não lembro o número Mas eu vou lembrar ainda Mas é ali na Guilherme de Almeida Próximo ao Supermercado Cruzeiro Vamos tocar os comerciais Meu amigo Cadu Barretos Espaço para Festas Passe momentos agradáveis com a família e os amigos no Barretos Espaço para Festas Amplo espaço com piscina, mesa de bilhar, churrasqueira e uma incrível máquina de karaokê Mostre o artista que existe em você Barretos Espaço para Festas Faça sua reserva agora mesmo Doze nove nove sete trinta e seis cinquenta e sete quarenta e cinco Pagamento facilitado no cartão de crédito Barretos Espaço para Festas Tudo o que você, sua família e amigos precisam em um único lugar Barretos Espaço para Festas O futuro chegou no Litoral Norte Premiere TV Entretenimento Digital O melhor conteúdo em TVs SD, HD e 4K Premiere TV O melhor acesso A melhor programação TVs ao vivo Filmes Séries atualizadas Estabilidade e satisfação garantida Premiere TV Sinal Digital P2P pela internet Solicite um orçamento e garanta o melhor em TV digital para sua casa ou comércio Doze nove nove meia três cinco quatro dois cinco três Doze nove nove meia três cinco quatro dois cinco três Premiere TV O mundo em suas mãos Bateu aquela vontade de ler sua revista preferida e acompanhar seu tímido coração? Que tal andar com estilo e cuidar da sua saúde? Aqui você vai encontrar máscaras de diferentes tamanhos e valores Variedade de jornais e revistas Tabacaria em geral Óculos de sol e grau Camisetas e shorts de futebol Bonés Jogos e muito mais Banca e conveniência do Léo No Indaiá próximo ao cemitério E Sousas jornais e revistas na Praça Cândido Mota Centro Caraguá Nove oito dois dois nove zero meia sete um Nove oito dois dois nove zero meia sete um A sorte está ao seu alcance Você pode ganhar carros, motos, casa Ou uma bolada de dinheiro É isso mesmo Uma bolada de dinheiro Adquira agora mesmo um título de capitalização Santa Sorte ou Vale Cap E concorra a sorteios que podem mudar a sua vida Santa Sorte e Vale Cap Você encontra no Barretos Fashion Bar O pé quente do bairro Laria A Dega Martini Sá A mais completa da região Grande variedade de produtos Água, gelo, carbão, bebidas quentes, geladas e muito mais Preço, qualidade e atendimento diferenciado A Dega Martini Sá Pra sua comodidade Receba seus produtos em casa ou no comércio WhatsApp Disque entrega Nove nove meia oito um dois cinco zero zero A Dega Martini Sá Muito mais pra você Disque entregas Nove nove meia oito um dois cinco zero zero Seu amigo pet merece o melhor Na casa de rações Olaria Você encontra os melhores medicamentos As melhores marcas de rações Atendimento super especial Garanta o melhor para o seu amigo pet Casa de rações Olaria A mais completa da região Serviços de taxidog Banho e tosa Disque entregas Três oito oito sete trinta e cinco onze Três oito oito sete trinta e cinco onze Casa de rações Olaria Rua Benedito Roque dos Santos Trezentos e quinze Olaria Caraguá Sua festa Seu evento ou sua confraternização será muito melhor E mais saborosa com os deliciosos salgados do Império dos Salgados Preço, sabor e qualidade incomparável Garanta o melhor para você e seus convidados Fabricação própria Qualidade máxima higiene no preparo de nossos produtos Coxinha, risole, salsicha, quibes, bolinho de queijo, brócolis, presunto e queijo Assados, esfirras e enfadas sob encomenda Império dos Salgados Disque entrega nove nove sete nove oito sete três quatro zero Em Caraguá você pode saborear os melhores lanches, melhores porções ou um delicioso caldinho no Gula e Gula Preço, qualidade e atendimento diferenciado Gula e Gula lanches, porções e caldinhos deliciosos Experimente o sabor e a qualidade de nossos produtos Gula e Gula O sucesso em Fast Foods ao seu alcance Aberto de terça a domingo das dezesseis a uma e meia da manhã Disque entregas nove oito oito sete quatro trinta e dois noventa e sete Nove oito oito sete quatro trinta e dois noventa e sete Gula e Gula, apaixone-se por esse sabor Altino Arantes, meia oito zero Centro Caraguá Box em vidro ou acrílico Espelhos é com a vidraçaria água branca Mão de obra qualificada, mais de onze anos de tradição no Litoral Norte Chegou a hora de deixar o seu banheiro muito mais bonito com um box de vidro ou acrílico da vidraçaria água branca Perfeito acabamento, instalação rápida, as melhores condições de pagamento Fale com Zé Luiz, faça um orçamento e comprove Nove nove sete quatro cinco vinte e cinco dezoito Ou trezo oito oito um vinte e seis quarenta e oito Vidraçaria água branca O nome forte em vidros no Litoral Norte Avenida Martim de Sá, loja dois Martim de Sá em Caraguá Hortifruti do Tonho, você encontra tudo para a sua feirinha Frutas, legumes e verduras direto da roça para a sua mesa Tudo fresquinho e com muita qualidade Hortifruti do Tonho Rua Benedito Roque dos Santos Esquina com a Pedro Januário, Olaria Caraguá Frutas, verduras e legumes de qualidade É com Hortifruti do Tonho Hortifruti do Tonho No restaurante Casa da Vovó, você saboreia aquela comidinha caseira de dar água na boca Todos os dias, pratos e misturas variados Hum, uma delícia Prato feito, marmitex e comercial Aos sábados, aquela feijoada com o melhor tempero da região Restaurante Casa da Vovó A original da Olaria Mais de dez anos de tradição Aberto de segunda a sábado, a partir das dez e meia da manhã Rua Flora Atlântica, número cinco, Olaria Caraguá Disque entrega, três oito oito nove cinco oito sete um ou nove oito um zero cinco oito meia oito oito Há várias razões pra você pedir o seu botijão azul de gás da Ultragás Assistência técnica disponível Funcionários treinados e capacitados Padronização de serviços prestados Segurança pra você e sua família Entrega rápida e garantida Temos também água mineral Maxiágua Saúde comprovada Água mineral Maxiágua Fale com a equipe litoral Disque entrega, três oito oito três vinte e nove setenta e dois Ou WhatsApp, nove nove sete cinco cinco meia cinco quarenta Voltamos ao vivo aqui com Paola Ramos Diretamente dos estúdios da Litoral Web Tá na boa, tá na Litoral No programa Sons da Praia Com o Miguel Tavares Mandar um abraço pro meu primo Nico Caissara Da tribo Caissara Vai tá aqui com a gente dia dez E o Márcio tá falando aqui, ó Mandei o recado pra ele falando do Thiago Leal Já falou aqui pra mim, ó Pode marcar a data que ele vem Então a gente logo logo Vou entrar em contato com você aí Marcar a data Pra trazer Thiago Leal Thiago Leal aqui pra gente E a gente vai de música, Cadu? O que nós vamos fazer agora? Pode falar Pode falar Deixa eu agradecer aqui pro pessoal também Manda aí, Paola Pode mandar um abraço Só lembrando Mais uma vez Que dia onze Eu vou Tá fazendo a live lá na Direto da BBB Hamburgueria Agradecer lá o Rafael Por ceder o espaço Agradecer o Di Medeiros Que ele que vai transmitir pra gente Di Medeiros Grupo Outra Pegada Vai tá no dia do meu aniversário aqui, hein Vai ser um festão aqui, hein Eu vi mesmo E aí eu queria agradecer também Meus apoiadores aí Essa aí MixJCR Colégio Casulo MixClean Caraguá O Alan da MixClean também Te mandou um abraço MixClean Caraguá Alan, eu estudei com ele, pô É, ele te mandou um abraço Alan, sucesso, Alan Sucesso, Alan Parabéns aí pela loja Tá bacana pra caramba Vem ser nosso apoiador aqui também, pô E parabéns pela criança Pelo neném que nasceu agora, né Rafaelzinho Rafaelzinho Um abraço aí, Alan Grande Alan Mandar um abraço pro Henrique Era hoje antes dela mandar a música E, Cadu Solta a música aí Sons da Praia Com Miguel Tavares Sons da Praia Saia dessa paranoia De dizer que tenho outra Porque assim você vai ficar louca É uma barra ao teu ciúme possessivo Nunca foi fé naquilo que eu digo Me liga toda hora pra saber com quem é que eu estou No futuro, no futuro ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga Se liga ou você vai perder Se liga ou você vai me perder No futebol, no futebol ou em qualquer lugar que eu vou Ciumenta Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ah, eu já nem sei o que fazer Ah, eu já nem sei o que fazer Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta Para de ser tão ciumenta Desse jeito nenhum homem te aguenta Ciumenta Se liga ou você vai me perder Ciumenta Ciumenta